Segura que a moda é top, barro e Rafael, chama bebê Não chores mais, sorri amor Eu trouxe o fim da sua dor Não chores nunca mais, amor Eu sou o sol Secando a chuva Do seu olhar Sou eu Quem cuida e te peço por favor Não chores nunca mais, amor Oh, calma A sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem, te fazer amada Amar, amar você até você se amar E me amar Calma A sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem, te fazer amada Amar, amar você até você se amar E me amar E me amar Calma Essa senhora Barroã e Rafael Oh, modão sofrido demais Não para de chover Eu preciso do sol pra lembrar seu calor Oh, 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 oh Se eu te magoei Desculpa, estou aprendendo o que é amor As noites mais escuras Nos mares, nos mares, nas ruas Tudo é solidão Não me deixe sozinho Falta de carinho Reina com nova paixão Eu quero seu amor Eu quero ser seu homem Se você quiser Se eu tiver seu amor Juro Não preciso amar outra mulher Não deixe apagar A fogueira do meu coração